É verdade, eu tenho sido e sou muito nervoso, extremamente nervoso, mas por que iria dizer que sou louco? A loucura me aguçou os sentidos, não os destruiu, não os entorpeceu. Então por que iria dizer que sou louco? Eu ouvia de tudo, tanto no céu como na terra, várias coisas do inferno que eu me ouvia. Então por que iria dizer que sou louco? Observar e com calamente, com lucidamente, eu irei lhe contar toda a história. É impossível dizer como essa ideia entrou na minha cabeça, mas de uma coisa eu posso dizer, Ela me perseguia dia e noite, e eu até gostava do velho, ele nunca me fez nenhum mal. Penso que era aquele olho dele, sim, era isso, aquele olho esquerdo, parecia um olho de uma gútea. Toda vez que eu olhava para aquele olho, eu gelava, ficava sem reação. E foi assim, gelado, sem reação, que eu tomei minha decisão. Eu iria matar o velho e me livrar daquele olho maldito para sempre! Eu iria matar o velho e me livrar daquele olho maldito para sempre! Como foi sua noite? Não me feitou a pedra! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.